Eu amo fazer esse tipo de matéria, sabe por quê? Porque eu me sinto uma modelo. Olha só, hoje eu vim aqui na Alquimia, que é representante na maior parte de uma marca que você aí de casa tenho certeza que ama, Antix. Tudo bem, Pathy? Tudo bom. Pathy, eu tô realmente muito feliz por você estar de volta aqui comigo. Com certeza. Pathy é aquela mulher que corre muito, trabalha a finco, sabe pra quê? Pra levar pra você de casa sempre a melhor roupa, com o melhor caimento, o melhor tecido. E hoje a gente tá falando um pouquinho de Antix, que mudou, né? Muito. Antix tá muito bonita, mais moderna, trabalhando com jeans, alfaiataria, peças em linho. E, claro, com a estampa exclusiva da marca, que é a Antix. Eu fiquei encantada quando eu vi, por exemplo, a Pathy falou do jeans, essa já que tinha jeans, né? Mas olha só que coisa mais linda. Até esse detalhe aqui é uma delicadeza aplicada no jeans. E a cor, Pathy? Não, e assim, e o legal da Antix é que ela pensa em todos os detalhes. E as cores nos tons pastéis, que vai usar muito. E olha os detalhes do botão. Foi o que ele acabou de mostrar, que é detalhe do botão. A gente tá dando um nó nele, né? Porque a gente tá falando em detalhe. E aí, olha só essa peça. Olha o detalhe desses botões. Eu fiquei apaixonada. Não, é lindo. E olha o detalhe do cinto em 3C, detalhe da alça, meu, em linho. Pathy, a gente tava falando, né? Que antigamente, a Antix, realmente tinha um forte do vestido mais curto. E hoje isso mudou completamente. Mudou completamente por quê? Porque a mulher hoje em dia, o midi conquistou a mulherada. Então as mulheres gostam de vestido midi. Que você vai usar de um salto, você usa com um tenezinho. E sempre tá arrumadinha. E confortável, né? Muito confortável. Eu lembro, logo atrás, no começo, não vamos falar de tempo, né? Porque a Pathy, a gente não fala de tempo, gente. Eu me sentia, sabe como, com o vestido midi? Maria mijona. Não, mas hoje em dia, todo mundo usa midi com botinha, usa com tênis, com sapatilha, com rasteirinha. Você tá super arrumada. Ó, Pathy, e esse lance de você ser aí, aqui da Baixada Santista, a maior representante? Então, a Baixada Santista, tanto em Cubatão, quanto Praia Grande, a nossa loja, é a que mais tem produtos da Antix. Então, assim, a gente fica feliz porque as clientes vêm e tem muitas opções em Antix. Aí agora a gente tá falando aqui no final do ano, né? Dezembro, olha só esse look para passar até mesmo o Réveillon. Sim, o azulzinho, claro, né? São as cores, tons pastéis, floral. Eu amei esse aqui. Eu tô dando um nó hoje no meu câmera porque eu tenho que dar trabalho pra ele, né, gente? Não sou eu que trabalho aqui, né, Pathy? Fala uma coisa pra mim, aqui na loja eu sei que tem uma política, aquele cafezinho que você vem e tem toda uma história. Não é chegar aqui, eu vim comprar uma roupa. Não é assim que funciona, né? A gente quer conhecer a cliente, a gente gosta de dar boas opções pra que ela possa usar, não só num evento especial, mas no dia a dia. E todo sábado tem um bolinho delicioso. Cafezinho com bolinho aqui na Alquimia. Essa é a parte boa, eu não queria falar, né, gente, porque o meu público já fala que eu sou glutona, que eu sou comilona, mas eu amo café com bolo, vou fazer o quê? Café com bolo e com um monte de coisas lindas, qual mulher que não gosta? Toda mulher gosta. Hoje a gente veio aqui pra mostrar um pouquinho só pra você das opções que você vai ter pro final do ano. Porém, 2020 chegando, vamos fazer uma matéria bem legal em 2020, trazendo aí muito antigos pra mulherada? Sim, 2020, quer dizer, já tá sendo preparado o inverno de 2020, que está maravilhoso. Aguardem que vocês vão saber spoilers. E aqui no programa 4 estações que você vai saber. Eu quero agradecer o carinho mesmo de ter você de volta, muito. Hoje a Pathy, ela se dispôs a estar aqui, porque nós tínhamos já, né, combinado. E na vida acontecem coisas que a gente não espera, né? Hoje é um momento de tristeza pra Pathy, né, porque ela perdeu, né, um ente querido. Porém, ela tá aqui. Gente, a vida é levada dessa forma. A gente tá aproveitando todas as matérias que a gente tá fazendo no final do ano, sempre pra levar uma mensagem pra você de casa. Ah, é... a gente trabalha, é um negócio? É um negócio. Mas não é pra ser levado só como negócio, né? Aqui a gente tem o companheirismo. Família, amizade, é isso mesmo. Eu quero realmente dizer pra você que você tá de parabéns, porque você conseguiu trazer pra Praia Grande, como você falou também, Cubatão, mas pra Praia Grande você tá enraizada. E dizer pra você que você faz realmente toda a diferença, porque a gente vem aqui e se sente muito acariciada com, né, com o seu tratamento, com as peças. Você, eu vejo assim, realmente em você que você não quer só vender, você quer fazer a diferença quando alguém leva uma peça daqui. Eu quero fazer a mulher sair daqui feliz e linda. Esse é o foco da Alquimia. E o objetivo também. Então a gente vai deixando pra você que ficou com a gente até agora. Vem aqui na loja pra conhecer. Aquele beijo todo especial no coração. Sim, com certeza. Venha conhecer a coleção e venha tomar um café comigo. É isso aí, beijo. Eu estou aqui no meu vestido vermelho hoje, né, porque estamos aí se preparando todo mundo pro Natal. Mas olha que legal as suas novidades da Alquimia. A Pathy manda muito bem, né, ela tem um jeito todo especial quando o assunto é vestir você. Aquela roupa que te representa? Então aproveita e dê o seu look pro Natal e pro Ano Novo. A gente vai pra um outro intervalo aqui rapidinho. E na volta vamos falar das novidades que a Escola do Celestim traz pra você. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor, é ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? No Média Saúde, a gente surfa na onda da saúde. Na Escola Celestim Freinet, seu filho encontra a base para se desenvolver de forma global para uma sociedade em constante evolução. Com 28 anos de tradição e inovações, acolhemos e estimulamos os alunos desde o berçário até o ensino médio, com aprovação em todas as universidades da Baixada Santista. Aqui no Celestim Freinet, a base é sólida e o futuro é certo. Natal Óticas Diniz, óculos pra todo mundo. Vista Família. Compre seus óculos e ganhe 50% de desconto no segundo. Rapaz, olha só. Vista mais presentes. Vista Diniz. Aqui no Nau Royale, você vai conhecer e desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra. E com atendimento personalizado. E com atendimento personalizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho